Período chuvoso, queda de energia, danos e transtornos aos moradores de João Lisboa. Reclamações e oscilações de energia elétrica são constantes. É comum que aparelhos eletrônicos sejam danificados em razão de queda de energia elétrica, até mesmo raios. Mesmo assim, poucas pessoas sabem que podem ser ressacidas pelo fornecedor de energia elétrica. Eu não preciso dizer da importância da energia elétrica de dia, imagine a noite, para quem trabalha, para quem tem filhos, enfim, para quem precisa viver. A empresa Equatorial Energia vem prestando um péssimo serviço na cidade de João Lisboa. No último final de semana, 15 e 16 de abril, nós tivemos uma oscilação de energia bastante grande. E na segunda-feira, dia 17 de abril também, causando grandes prejuízos para trabalhadores, para estudantes, para a população em geral, que teve até seus eletrodomésticos queimados e comprometidos por conta da oscilação de energia. O consumidor que for prejudicado pela queima de alguns aparelhos em decorrência de raios ou queda de energia elétrica, pode solicitar a reparação de seus prejuízos. Esse direito é assegurado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, e pelo Código de Defesa do Consumidor. Portanto, nós convocamos a empresa a vir aqui na Câmara para que ela possa dar explicações, não só para os vereadores, mas também para a população de João Lisboa. Também, todo cidadão de João Lisboa, segundo o Código de Defesa do Consumidor, pode entrar com a representação do Ministério Público contra a empresa Equatorial Energia, pela má prestação de serviço e principalmente quem teve prejuízos materiais com relação à falta da má prestação desse serviço. Então, o nosso mandato também vai entrar com a representação do Ministério Público contra a Equatorial Energia em nome da cidade de João Lisboa, para que a empresa tenha mais responsabilidade, para que a empresa trate melhor o cidadão de João Lisboa, os consumidores do seu produto aqui na cidade de João Lisboa. A Equatorial informa que, para a segurança de todos, ninguém deve mexer na rede elétrica durante o desligamento, pois a energia elétrica poderá voltar antes do horário previsto. Informa ainda que a energia elétrica é cada vez melhor, é compromisso da empresa Equatorial.